Não. Paciente que seja submetido a variação com eco e tem a pressão artéria pulmonar alta não é um paciente elegível para iniciar terapia específica para hipertensão pulmonar. Para isso, é necessária complementação com outros métodos que permitam elucidar o mecanismo gerador da hipertensão pulmonar para aí sim nós tomarmos a decisão quanto iniciar terapia específica.